Mais de mil mortos por Covid e é de novo no Brasil. Depois que chegamos àquele pico de 4 mil, parecia que a coisa estava reduzindo, essa variante Ômicron vem assustando. Para a quantidade de contaminados, precisamos manter a prevenção. Tomar as vacinas para aumentar a imunização. Lembre-se, vacina não é fórmula mágica que transforma a pessoa blindada a um super-homem. Elas aumentam a nossa resistência. Segundo, usar máscaras, pois pelos perdigotos, as gotículas de saliva, que é a grande contaminação. E também o uso de álcool gel. Mas o maior cuidado, eu ainda acho, é o do distanciamento social. Você não precisa agarrar as pessoas, não precisa abraçar, não precisa falar na boca delas. Manter a distância social, aí o vírus não te alcança. Vamos nos prevenir, não nos relaxemos diante disso. Até mais.